Os arautos do apocalipse, assim como pessimistas e opositores encardidos, não esperavam um crescimento do PIB, mesmo com tímidos 0,4% no segundo trimestre do ano. Unindo persistência, método e um consumo responsável de suas próprias despesas, o governo Bolsonaro vai mostrando serviço. Por que o Estado de Goiás tem motivos especiais para comemorar esse resultado? A resposta é que somos privilegiados frente ao contexto nacional. O setor agropecuário goiano mantém vigoroso o crescimento. Estamos no epicentro de distribuição da nação. A construção civil mostra uma recuperação acima da média e, finalmente, temos um presidente que nos prestigia como nenhum outro o fez até agora. Olho no olho, quem apostava em fracassos terá que entender que o Brasil consegue ser maior do que a turma do contra. Anote, trabalhe e acredite, dias melhores virão.